É hora do Hedge! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hedge, bem-vindos a mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. No vídeo de hoje, galera, continuando aí os vídeos referentes ao nova caixa, a Valiant Souls, as almas valentes, no vídeo de hoje a gente vai testar aí um deck emprestado, que é o primeiro aqui, que é o Valiant Elemental Heroes, ok? Bom, mas antes de começar aí, já sabe né, deixa aquele like e se inscreva aí no canal se ainda não for no streaming, beleza? Vamos lá então. Bom, esse aqui é o deck, beleza? De carta nova aqui que a gente tem, eu tô vendo só esse, que é o Lâmina Afiada, o Ginete Reserva, o Plasma Vice, o herói do elemento, e o Wild Edge. Wild Edge, isso. Lâmina Selvagem, né? Não sei porque me traduziram. É o herói do elemento, beleza? Na verdade eu esqueci de falar aqui também dessa nova carta aqui, a Fusão Reversa, que ela é uma armadilha CR dessa nova caixa, e na hora ela passou batida, porque ela tem uma arte parecida com a outra aí, eu acabei confundindo, tá? Porém, ó, o que é que ela faz? Ela revela um monstro de fusão do seu deck adicional, adiciona uma das matérias de fusão cujo nome esteja especificamente listado naquele cart do seu deck pra sua mão, e depois você ainda pode adicionar uma polimerização do seu deck e a sua mão, ou do seu deck não, do seu cemitério. Então ela serve pra poder comprar um monstro, pode ser, por exemplo, o Lâmina da Navalha aqui, Lâmina Afiada, ou pode ser o Coração Selvagem, contanto que ele esteja listado aqui, ó, tá vendo? Sparkman, Lâmina Afiada e o Coração Selvagem. Então com ela você consegue comprar qualquer um dos três diretamente do seu deck. Se tiver uma polimerização no cemitério, você recupera ela pra sua mão também, beleza? O deck aqui é composto por três Lâmina Afiadas, três Lenhador do Herói do Elemento, três Coração Selvagem, três Sparkman, o Herói do Elemento, beleza? Além disso, dois Jeanette Revert, em Reserva, um Arranha Céu, três Polimerização e duas Fusão Reserva, e duas de cada uma das fusões, tá? Dois Plasma Vice e dois Rude Edge. Não temos habilidade nenhuma, né, como de costumes de Index emprestados, e quais são os efeitos de cada monstro aqui dos novos, tá? Porque os velhos aqui eu acho que não precisa dizer. Bom, o Lâmina Afiada aqui, Herói do Elemento, é um level 7 de terra, com 2.600 de ataque por 1.800 de defesa, e se esse card atacar um monstro na posição de defesa, você causa dano perfurante ao oponente, beleza? Tranquilo, nada demais. Essa magia aqui, a Jeanette Reserva, é uma magia comum, né? Você escolhe um monstro com um passo pra cima no campo, e até a fase final desse turno ele ganha 1.500 de ataque. É um pouco melhor aí do que o Ventos Turbulentos, que dava 1.000 de ataque e 1.000 de defesa. Esse aqui dá 1.500 de ataque. E o Plasma Vice, né? O Herói do Elemento, você precisa de um Sparkle, que é esse daqui, com um Lâmina Afiada, ok? Que é o novo aqui. E fazendo a fusão deles dois, né? Que só pode ser invocado dessa forma, e nenhuma outra maneira, se esse card atacar um monstro na posição de defesa, você causa dano perfurante ao seu oponente. E você pode descartar um card pra ouvejar um monstro na posição de ataque, controlado pelo alvo, e destruir o alvo. Beleza? Ele tem o mesmo efeito do outro, só que, além disso, ele também pode descartar uma carta e destruir o monstro em um modo de ataque, tá bom? E o Woody Edge aqui, né? O Lâmina Selvagem, você funde aí o Coração Selvagem e mais uma Lâmina Afiada. Ou seja, esse card aqui, o Coração Selvagem, com também o Lâmina Afiada. Então ele serve para as duas fusões, tá? E só para mim, a gente pode ser invocado dessa forma, beleza? E esse card pode atacar uma vez cada um dos monstros controlados pelo oponente. E um ataque em cada monstro por fase de batalha. Então, se o oponente tiver um monstro, ele ataca uma vez. Se o oponente tiver três monstros, ele ataca aí três vezes, tá bom? Beleza, bem simples o deck. Vamos testar ele pra ver como é. Bom, a gente começou aqui com um carinha pra comprar para a liberização, né? O Lenhador. Deixar ele ali. Turno dois, ele não fez nada no primeiro turno. A fusão reserva, o que ela faz? Você revela o monstro fusão no deck adicional e adiciona uma das matérias que o nome esteja especificamente listado neste card do seu deck à sua mão. e depois você pode adicionar uma polimerização no seu cemitério à sua mão. Legal. E o outro aqui é pra escolher e aumentar o ataque, né? Beleza. Ele não vai me atacar? Não. De Night Barton, não. Pera aí. Só que eu só compro a polimerização. Não é? Eu compro com esse cara aqui. Ele tinha que estar em modo de ataque, mas beleza. É que eu pensei que ele ia me atacar com alguma coisa. Como vocês podem ver, eu já podia ganhar nesse turno aqui, né? Dependendo da armadilha que ele vai usar. Eu vou revelar aqui. Vou ver. Se eu for ver quais decks adicionam na mão, vou pegar um Lâmina Selvagem. Se revelam ali, já era. Pega ele pra você. Esse aqui não é afetado por armadilhas. Mas, esse aqui é. Nossa, tanto faz. Bom, pegamos aqui uma polimerização, o Leandr vai pegar outra. O Chess não vai fazer nada mesmo. Deixa eu fazer aqui a fusão. Beleza, temos aqui o primeiro dos novos. Vamos ver se eu vou mandar pra defesa. Vamos ver se ele der esse monstro, né? O Chess não quer fazer nada não. Quer deixar só eu bater. Que estranho, né? Vamos pra última polimerização aqui. Vai ser bem rápido esse do lado. Ok, pronto. Pegamos aqui o último. Fazer o Sparkman. Só que aquilo que eu disse, ele não testou nada, então a gente não consegue testar os efeitos, né? Que campo é esse? Ele não mostrou nem que deck ele está usando. Olha, desse é um monstro, um monstro de ataque, um dragão da caverna. Tá. Deixa eu recuperar aqui a fusão para a gente alçar. Olha, o efeito desse aqui, eu posso descartar um, né? Posso descartar uma polimerização, por exemplo, e destruir um monstro de ataque. Mesmo assim, eu ainda consigo atacar. Entendeu? Então é bem fortinho esse efeito. E o outro, ou ele mesmo, né? Eu tenho o efeito de também perfurar a defesa. O outro não. O Plasma Base. Esse aqui eu poderia atacar várias vezes. Esse aqui eu perfuro a defesa do oponente. Então, foi bem simples. Ele não mostrou nenhuma resistência, né? Eu achei muito estranho esse deck que o Chess estava usando. Ele não desceu nada. Ele mostrou do que era o deck. Bom, então é isso aí. Ele foi um duelo rápido. Eu pensei que realmente ia demorar um pouquinho mais do que isso. Mas espero aí que vocês tenham gostado. Não teve muitas novidades nesse deck também, né? Então, tantas trivas dessa caixa quanto esse deck interessado aqui ele foi um pouquinho desanimador. Mas, de qualquer forma, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, deixa aquele like. E se inscreve aí no final, se ainda não gostou de ser. Ok? Vejo vocês na próxima, então. Obrigado por assistir. Até mais e... Falou! E aí Tchau!